Música Muito bem, este é um pressurizador da Rova SFL20 Aqui nós localizamos informações importantes com relação ao produto Especialmente a sua tensão Ok? Verifique se está compatível conforme a instalação Feito isso, você já pode abrir a caixa Ok? A caixa vem um pouco resistente com esses dois gramos Antes de abrir, na verdade, verifique o estado da caixa Se não existe nenhuma marca de queda Verifique se está em perfeito estado Qualquer anomalia, qualquer amassado Comunique imediatamente a Rova Feito isso, você pode abrir O que você irá encontrar dentro da caixa Um guia rápido de instalação Muito simples e dinâmico Aonde você consegue verificar por etapas Como deve ser executada uma instalação No verso, você encontra fotos de instalações Justamente para orientar da melhor maneira possível Este é o guia rápido Não deixa de ser um resumo Do manual de instalação O manual de instalação Ele acompanha o número de série Ok? Do produto E o termo de garantia O termo de garantia Ele vem aqui, justamente na última página Você confere todas as informações importantes Para que a garantia do produto seja validada E o contato dos departamentos Tanto técnico como comercial Adicionalmente A Rova fornece conexões Para facilitar a instalação do produto Confira os registros plásticos Com as meias uniões que vão no produto Então aqui nós destacamos O equipamento Ok? E aqui nós temos as meias uniões Então o que você vai fazer? Você vai abrir o saquinho Você vai localizar os orings de vedação São dois Vai posicioná-los na cavidade E conectá-los à meia união Um aperto manual já é o suficiente Não há necessidade de usar a ferramenta aqui Do contrário Pode danificar essa conexão Este é o pressurizador Ele vem com essa base E com essa base aqui também Então você pode instalar ele Tanto nessa posição Como nessa posição Tanto nessa posição Tanto nessa posição Tanto nessa posição